A CIDADE NO BRASIL 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 Nela estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas E as trevas não conseguiram dominá-la Veio um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha Afim de dar testemunho da luz Para que todos pudessem crer Por meio dele Não era ele a luz Mas veio para dar testemunho da luz Esta era a luz verdadeira Que vindo ao mundo A todos ilumina Ela estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não a reconheceu Ela veio para que era seu Mas os seus não a acolheram A quantos, porém, a acolheram Deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus São os que creem no seu nome Esses foram gerados não do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E a palavra se fez carne Veio morar entre nós Nós vimos a sua glória Glória que recebe do seu Pai Como filho único Cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele e proclama Foi ele, foi dele que eu disse Aquele que vem depois de mim Passou à minha frente Porque antes de mim Ele já existia De sua plenitude Todos nós recebemos graça por graça Pois a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O filho único que é Deus E está na intimidade do Pai Foi quem o deu a conhecer É palavra da salvação Glória a vós Senhor É palavra que nos salva É palavra que nos liberta É palavra que nos transforma E a palavra Vem ao nosso encontro Por isso Nesse instante Antes de continuarmos Meditando a palavra Eu quero chamar Marília Gabriela Para falar da linha Do Sidno Oliveira Os alimentos são antes de tudo Fontes de energia Tanto que a Organização Mundial de Saúde Nos alerta A maioria dos problemas de saúde É causada pela deficiência de nutrientes Mas eu tenho uma boa notícia Para suprir essa deficiência Você já pode contar com os suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira Que ajudam a reforçar as defesas do organismo E a proteger a sua saúde Linha Sidney Oliveira Mais qualidade e energia para a sua vida Meu irmão, minha irmã A palavra de Deus Que nós acabamos de ouvir Nos transforma Nos liberta Nos cura Deus vem ao nosso encontro O verbo se fez carne E habitou no meio de nós E habita no meio de nós Ele é Deus conosco Ele não está distante de você Por isso Nós vamos cantar esta canção agora Parei de santas Para acolhermos Essa verdade de Deus Na vida de cada um de nós Cantemos Paredes santas Paredes santas que falam de Deus Paredes santas que falam do amor Paredes santas representam a fé do povo de Deus Em cada pedra Em cada pedra eu vejo um milagre Em cada peça eu vejo as graças De um povo santo que aqui encontrou As tantas graças que a fé invocou Em cada banco eu vejo um devoto Que aqui entrou e deixou o coração E quebrantado na luta da vida E na esperança encontrou uma saída O santuário é a casa de Deus O santuário é a casa de irmãos É templo santo onde reina o amor Acolhe o santo e o pecador O santuário é a casa de Deus O santuário é a casa de irmãos É uma família que se dá as mãos Sinal do reino e da libertação É uma família que se dá as mãos Sinal do reino e da libertação É uma família que se dá as mãos E como família nós nos damos as mãos Para nos alegrarmos nessa noite de Natal Jesus nasceu, está vivo No meio de cada um de nós Ele é Deus conosco Mas tem tanta gente ainda vivendo Como se estivesse morto E Deus em sua palavra Vem para nos libertar, para nos curar Mesmo você Mãe de família O Senhor me mostra uma imagem de uma mãe É como se você tivesse uma pressão na sua cabeça Você sentisse vontade de puxar os seus cabelos O Senhor te toca nesse instante Tirando este peso, essa agonia que estava sobre você Você inclusive tem uns cabelos grisalhos Para saber que é com você Que Deus está falando O Senhor te toca e te liberta nesse instante Interessante Interessante quando eu falei as características Você sentiu um arrepio O Senhor está te libertando de fato É a palavra de Deus que está entrando na vida de cada um de nós Agradeço a Deus O Senhor toca Em uma mulher que está com câncer Na mama O Senhor está te curando Do lado direito O Senhor toca em você nesse instante Agradeço a Deus Porque Ele manifesta o seu poder de cura física Através desse programa Tome posse dessa cura de Deus Tome posse dessa graça de Deus Bendito seja o nome do Senhor Porque nesse dia Que nós celebramos o Natal O Senhor manifesta fisicamente Essa cura na sua vida Muito obrigado Senhor Você que está com uma dor numa perna Na perna direita O Senhor está tocando você nesse instante Obrigado Jesus Porque a sua graça atinge tantas pessoas Obrigado porque a sua palavra cura, liberta, transforma Muito obrigado E vai entregando-se inteiramente nas mãos do Senhor Você que quando eu comecei a proclamar a cura da perna Você sente uma dor na barriga O Senhor está tocando você agora Você inclusive colocou a mão sobre a sua barriga O Senhor está tocando você nesse instante Obrigado Jesus Bendito seja o teu santo nome Porque toca a vida de cada um de nós Porque é o santuário, é a casa de Deus É a casa de irmãos Deus vai passando em cada família E vai manifestando a sua glória e o seu poder Ó Deus maravilhoso Deus bendito Quero entregar diante de Jesus Deus menino Todas essas manifestações de cura física Agradecendo a Deus por esta graça E agradecendo a Deus por as curas que Ele está realizando Rezo também por as intenções Olá Padre Damião Eu assisto o seu programa todos os dias Não consigo dormir sem antes assistir Dia 8 de dezembro perdi minha mãe Estou sofrendo muito E também peço oração para os meus filhos Edson, Lucas, Cruz Assunção Edson e Edilson Assunção Júnior Ambos estão envolvidos com drogas Estamos lutando e sei que minha mãe se foi com essa dor E muita tristeza em seu coração Ajude-me Padre com as suas orações Para que meus filhos sejam libertados Riova, Carla, Parnamirim, Rio Grande do Norte Minha filha conte com as minhas orações Conte com a minha pobre oração Com a minha pobreza Mas o meu desejo O pedido de graça A libertação dos seus filhos Sueli Maria da Silva Penha, São Paulo Padre, assisto o programa todos os dias Confio muito na sua oração Peço que reze pela minha irmã Helenice Silva Pela cura do câncer da mama Bendito seja Deus Eu nem tinha lido Esta intenção Olha como Deus confirmou O Senhor tocou na sua irmã Não tenho dúvida que Deus já tocou Na vida da sua irmã Glorifico a Deus Bendigo a Deus Porque Ele confirma a sua palavra Bendigo ao Senhor Porque Ele manifesta o seu poder curador No meio de nós Bendigo a Deus Porque Ele está libertando tantas famílias Através desse programa Para a glória dEle É bênção dEle Peço a bênção de Deus sobre esta água Sobre a sua água em casa Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Que desça sobre você e sobre a sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Um Feliz Natal Para você e toda a sua família Cantemos O Santuário é a Casa de Deus O Santuário é a Casa de Deus O Santuário é a Casa de Irmãos É Templo Santo onde reina o amor Acolhe o Santo e o pecador O Santuário é a Casa de Deus O Santuário é a Casa de Irmãos É uma família que se dá as mãos Sinal do reino e da libertação